Música Irmãos, essa semana eu acordei no domingo pela manhã Eu fui acordada pelo Espírito na realidade com a seguinte frase O luto acabou Eu estava há muito tempo pedindo ao Eterno que eu queria entender sobre luto E graças a ele nos deu a entender dessa vez O luto acabou Eu esqueci que a Parachá era a Reremote Depois da morte Depois do luto Acabou a morte E vem então a vida Não é? Fala de ressurreição dos mortos e fala de tudo isso Mas eu quero te dizer que luto em português É um profundo pesar causado pela morte de alguém Português Os sinais exteriores desse luto é o uso de uma roupagem preta Isso é quase sempre preto Que nós usamos quando nós estamos de luto, não é? Luto também em português É uma massa Utilizada para vedar Recipientes Expostos à ação do fogo Você sabe que essa ação do fogo Então luto também é uma massa que você leva Veda Um recipiente Para que não entre fogo E venha destruir o que está sendo protegido Dentro do recipiente Isso é luto Também Você sabe que o fogo Ele pode ser produzido por Adonai Ou pelo homem Esse fogo Pode ser produzido por Adonai Ou pelo homem Luto no hebraico é Shekol Luto Chacal Sem filhos Olha bem Luto no hebraico É Shekol Luto Chacal Sem filhos Totalmente diferente de luto em português Sem filhos Agora eu quero que você veja comigo Que quando o faraó rei do Egito Mandou matar Todo menino hebreu Quem é aqui é o fogo O fogo aqui é aceso Pelo homem Fácil, fácil, fácil Está a lição O fogo é aceso pelo homem Seu objetivo é o que? Aniquilar um povo Para aniquilar um povo É preciso impedir que seus filhos cresçam Quer sejam filhos pequenininhos Quer sejam filhos que chegaram agora Que estão começando na sua vida espiritual O inimigo quer matar Por isso que aqui Em êxodo capítulo 1 Vai lá para você ver comigo Êxodo capítulo 1 Um fogo Provocado Pelo homem Geralmente isso acontece com Com chefes de nações Com gente com muito poder nas mãos Né? Êxodo capítulo 1 De 15 a 16 Versículo 15 e 16 O rei do Egito disse às parteiras das hebreias Das quais uma se chamava Cifrá E a outra Puá Quando ajudardes no parto as hebreias E as virdes sobre os assentos Se for filho, matai Mas se for filha, então viva A natureza do pedido do rei Feito às parteiras é de fato Para ver se o que iria nascer Era um menino Precisava matá-lo Porque dele vem o que? A semente Para reprodução Dos filhos Então o que ele vai fazer? Ele vai verificar Ele vai esperar Que a criança saia completamente do ventre da mãe E portanto que tenha Nascido Essa criança precisa sair inteiramente Portanto ela tem que ter nascido Trata-se aqui de um frio Homicídio De faraó Ao invés de acudir a vida As parteiras vão ser incitadas por faraó A serem provedoras da morte Isso é luto no hebraico É desfilhar É matar os filhos Isso é luto no hebraico Então Lembra que no início Eu ensinei para você Que luta em português Também é uma massa Que serve para vedar Hermeticamente Uma caixa Que tem algo dentro de precioso Para você Para que o fogo não venha lamber E não venha destruir O que pode resistir ao fogo A nossa carne não pode Não resiste ao fogo O sumo sacerdote saiu do fogo Chamuscado Não foi? Então você vai ver comigo aqui Que o fogo aqui aceso pelo homem É inflamado pelo ódio Pelo ódio Faraó rei do Egito Ele é irredutível Ele é indomável Ele é intransigente Motivo? Poder Motivo de ser intransigente Indomável? Poder Ele então tem que destruir Tudo que estiver à sua frente Não é? Faraó detém o governo do Egito Portanto o direito de mandar De decidir e de agir Irmãos Isso é tão claro Que se você for a cidade do Cairo A capital do Egito Eles já brigaram Um tanto depois que eu estive lá Que às vezes Pode ter destruído alguma coisa No museu em Cairo Eu vi ali A camisinha Que Faraó usava Porque ele tinha contato Com as suas mulheres Com as filhas das suas mulheres Com tudo Uma transgressão Total a Torá Porque o homem manda O homem tem o que? Ele é indomável Agora veja aqui em Êxodo 2 Um homem da casa de Levi Casou-se com a filha de Levi Ele vai e toma uma filha de Levi Toda a genealogia da casa de Moisés Aqui é apresentada apenas com o nome Levi Toda Então Essa menção a Levi É igualmente um pronúncio Do que será o menino O menino será um servo Que vai ser escondido na caixinha Hermeticamente fechado Para que o fogo de Faraó Não venha Lambeiro Não é? Então ele será separado Das outras tribos A mulher concebeu Deu a luz a um filho E vendo que ele era formoso Escondeu por três meses Deixe-me ler a minha tradução aqui Grávida A mulher gera um filho Ela o vê Sim, ele está bem Ela o esconde durante três luas Três luas Mas não pode escondê-lo mais Ela vai o que? Não podendo, porém, escondê-lo Por mais tempo Versículo 3 Tomou um cesto de juntos E o revestiu de betume e de piche Luto Luto é a massa que vai vedar a caixinha Para que o fogo não venha lamber Dentro da caixa A preciosidade que ela guardava Que era seu Filho Baru Hashem Jocbete, mãe de Moisés Ela entra em luto Ela entra em luto Para salvar seu filho Amém A massa para vedar o cesto É a fim de livrar O menino do homem Fogo Do calor intenso E molesto De faraó Rei do Egito Outro exemplo Olha só Olha o versículo O nome do menino aqui Que vai ser escondido É Joás Olha aqui Veja no capítulo 11 Do versículo 1 Vendo Atalia Porto da fúria E do ódio de Atalia Por sede de poder Você vai ver Seu objetivo É destruir Todos os descendentes De Davi Olha aqui Mas Geoseba Segundo Crônicas Comigo No capítulo 23 Nós vamos voltar aqui Segundo Crônicas 23 Você vai ver Que ele é da descendência De Davi Você vai ver Você vai ver Que Geoseba É a esposa Do sumo sacerdote Ela E o sumo sacerdote Entram em luto Alessia Seis anos Seis anos Seis anos Olha aqui No capítulo 23 A descendência De Davi No sétimo ano Geoiada Se esforçou De Sem E tomou Consigo A criança Os capitães De Sem Asarias Filho de Jeruão Ismael Filho de Jeuanã Asarias Filho de Obed Macéas Filho de Adaías Eles Afate Filho de Sicre Esses percorreram A Judá E ajudaram Os levitas E os cabestas As famílias De Israel De todas as cidades Quando vieram Para Jerusalém Toda a congregação Fez aliança Com o rei Na casa de Elohim Geoiada Eles diz O filho do rei Reinará Como o eterno Falou A respeito Dos filhos De Davi Está vendo? O que que eles dois Vão entrar em luto? Geoseba E o seu marido O sumo sacerdote Geoiada Eles entram Em luto Para salvar A descendência De Davi A descendência De Davi Você vai ver Que Esse casal Ora Durante Seis anos Para que a Thalia Não descu... Ela estava reinando Ela matou A todos Para reinar Eles começam A orar Para que eles Ela não Ela E o seu grupo Não descubra Que Joás Está escondido Durante seis anos Nós estamos de luto Só de De julho De 2014 Para cá Só de 2014 Para cá Julho de 2014 Pouco tempo De 2014 De 2014 Para cá Julho de 2014 Por que que eles passam Por que que ele passa Seis anos ali Para que o tempo De Adonai Fosse completo Então você está vendo aqui Que Adonai Lhes dá Estratégia Como apagar O fogo De Atalia Tem que ter uma ação física E a ação espiritual Atalia Sentiu como traição Do sumo sacerdote Mas era para livrar A descendência Volta lá em 2º reis Para você ver Quem era Atalia? 2º reis capítulo 11 Quem era Atalia? Filha de Jezabel Igual a sua mãe Jezabel Ela cuidou Para que todos os irmãos De seu marido Fossem assassinados Para que a autoridade Dela passasse Sem nenhum desafio Que a autoridade Passasse Para ela Sem nenhum desafio Esta briga Esta confusão Atalia Adicionou Homicídio A homicídio E a adoração A Baal Logo se tornou Uma prática Nacional Em Israel Adoração a Baal Homicídio Em cima Em cima de homicídio Então o que Que vai acontecer? Geoiada E Geoseba E outros oficiais Quando entenderam Que 6 anos Se completaram Que o tempo De Adonai Estava cumprido É a mesma coisa O tempo De retorno Agora começou O retorno Agora começou O retorno Pelo menos Para nós Agora que ele começou Olha só Você vai entender Até no final Da mensagem Então O tempo Estava completo Eles mostraram Então o jovem Joás Vem aqui em 2 Reis Capítulo 11 Versículo 4 No 7º ano Deu 3 Esteve com ela Escondido Na casa Do Eterno 6 anos Enquanto Atalia Reinava Sobre a terra Reinava Soberano Matando Matando Crimes E crimes E crimes No 7º ano Geoiada Mandou chamar Os centuriões Os caritas E os da guarda Felos Esses caritas Aqui são estrangeiros Descendentes Dos queneus Que se uniram Aqui ao sumo sacerdote Porque tinha que Driblar Todos os fiéis A Atalia Pensa só Para manter Joás vivo E fê-los entrar Consigo na casa Do Eterno E fez com eles Uma aliança E os ajuramentou Na casa do Eterno E lhes mostrou O filho do rei Lhes mostrou O filho do rei Assim Que eles mostram O filho do rei A estratégia de guerra Já está pronta Assim Que o filho do rei É mostrado A estratégia Também Ela vai morrer No final de Shabat Vamos ver aqui Olha só Lê pra mim Léo Fazendo favor A partir do versículo 7 Até o versículo 21 O termo Você vai ver a morte Dessa criminosa Chamada Atalia Filha de Jezabel Porque se mata Por poder Grandemente Olha aqui Segundo o rei Os dois grupos A saber Todos que saem No Shabat Farão a guarda Da casa do Eterno Junto ao rei O Odeareis o rei Cada um Com as suas armas Nas mãos Todo aquele Que se aproximar Das fileiras Será morto Estarei com o rei Quando sair E quando entrar Fizeram centuriões Conforme tudo Que ordenaram O sacerdote Joiada Tomou cada um Dos seus homens Tanto os que Entravam no Shabat Como os que Saíam no Shabat E vieram Ao sacerdote Joiada Então Deu o sacerdote Aos centuriões As lanças E os escudos Que haviam sido Do rei Davi Que estavam Na casa do Eterno Está vendo Os escudos Do rei Davi Grande guerreiro De Israel Os da guarda Se puseram Em torno do rei Cada um Com as armas Na mão Desde o lado Direito da casa Até o esquerdo Ao longo do altar E da casa Joiada Trouxe para fora O filho do rei E pôs-lhe a coroa Deu-lhe o testemunho E os fizeram rei Ungiram-no E batendo palmas Clamaram Viva o rei Atali Ouvindo o clamor Dos guardas E do povo Foi ter com o povo Na casa do Eterno Olhou E viu o rei Que estava junto A coluna Conforme o costume Os capitães E os trombeteiros Estavam junto Ao rei E todo o povo Da terra Estava alegre E tocava trombetas Então Atali Arrasgou Os seus vestidos E clamou Traição Traição Porém O sacerdote Joiada Ordenou Aos centuriões Que comandavam As tropas Tirai-a para fora Das fileiras E a quem A seguir Matai-o A espada Pois O sacerdote Havia dito Não a matem Na casa Do Eterno Agarraram-na Quando ela Chegava ao palácio real Na entrada Da porta Dos cavalos E ali A mataram Então Joiada Fez aliança Entre o Eterno E o rei E o povo Que seriam O povo Do Eterno Fez também Aliança Entre o rei E o povo Todo o povo Da terra Entrou na casa De Baal E a derrubaram Também os seus Altares As suas imagens Totalmente Quebraram A adoração A Baal Era uma realidade E a matã Sacerdote De Baal Mataram Diante dos altares Então O sacerdote Joiada Pôs guardas Sobre a casa Do Eterno Tomou consigo Os centuriões Os cáritas E os da guarda De todo o povo Da terra E juntos Conduziam A casa do Eterno O rei E vieram Pelo caminho Da porta da guarda A casa do rei O rei se assentou No trono real E todo o povo Da terra Se alegrou E a cidade Ficou tranquila Depois que mataram A Thalia E a espada Junto ao rei Junto a casa do rei Eram os joás A idade De sete anos Quando começou A reinar Só sete aninhos Ele tinha Agora vamos ver Outro exemplo Lá no novo testamento Do grande Herodes Do assassino Herodes Que vai tentar Aniquilar um povo E impedir que seus filhos Cresçam Aniquilar um povo Isso é luto No hebraico Isso é luto Quando a pessoa Vai defender Ela entra em luto Isso é luto Porque o inimigo Porque o inimigo Vai desfiliar Matar os filhos Olha aqui Olha só Herodes O rei Ele Mateus 2 Herodes O rei Ele nasce Por volta Do ano 73 E morreu No ano 4 Antes da era cristã Seu nome Significa Nascido De um herói Nobre Ele Significa Nobre Divinizado Pronuncia Seu nome Em hebraico E aramaico Como Ordos Ordos Herodes O grande O grande Construtor De Israel Quando você for Israel Você vai ouvir O guia Falando isso O grande Construtor De Israel Assassino E criminoso Você verá Filho de um Idumeu Antipater E de uma Princesa Árabe Ele conquistou O poder Graça Ao apoio Dos romanos Graça Ao apoio Dos romanos Que ele conquistou O poder A quem ele serviu Continuamente A Júlio César E a Augusto Que ele serviu Continuamente O reinado De Herodes O grande Construtor Rei dos judeus Rei dos judeus Amigo E aliado Do povo romano Seu reinado Seu reinado Foi marcado Por inúmeros Assassinatos Dentro Os quais O de suas Seis esposas Uma delas E três filhos Além dos meninos De Belém E dos seus arredores Até que eu te avise Pois Herodes Há de procurar A de procurar o menino Para o matar Levantando-se ele Tomou de noite O menino E a sua mãe E foi para o Egito Ali ficou Até a morte De Herodes Para que se cumprisse O que foi dito Da parte do Eterno Pelo profeta Do Egito Chamei O meu filho Irmãos É a primeira vez Que eu fui ao Egito Sobre O avião Sobrevoava A cidade Do Cairo E o Espírito Falava esse texto Aqui para mim Do Egito Eu chamei O meu filho O Egito O Egito Nação Devido as guerras E estumultos Que há lá É tudo muito difícil E tudo muito sujo A primeira coisa Que você tem A tendência É rejeitar É não querer Nem comer De preferência Nós tínhamos que ficar Quatro dias No Egito Então Eu fui agraciada Pelo Eterno Por ele manifestar O seu poder Sobre mim Dizer Do Egito Eu chamei meu filho O que ele estava Dizendo para mim Respeite o Egito E ame o Egito Porque ele guardou O meu filho Olha a misericórdia Olha a misericórdia A misericórdia É elástica Irmãos Elástica Do Eterno Herodes Se perturba Irmãos Com tudo Que ameaça O seu poder Até um recém-nascido Predestinado Ele quer matar Tudo Que ameaça O seu poder Ele quer matar Ele quer desfiliar Então José e Maria Entram em luto Para proteger Yeshua Amashim O que que vai Olha aqui Veja no capítulo 2 Para você ver A fúria desse homem Tendo Yeshua Tendo Yeshua Nascido em Betlehem Da Judéia No tempo do rei Herodes Vieram os magos Do oriente A Jerusalém Perguntavam Onde está aquele Que é nascido O rei dos judeus Onde está aquele Que é nascido O rei dos judeus Vimos a sua estrela No oriente E viemos adorá-lo Quando o rei Herodes Ouviu isso Alarmou-se E com ele Toda Jerusalém E convocando Todos os principais Sacerdotes Escrivas Do povo Perguntou-lhes Onde há de nascer O machia Eles lhe responderam Em Belém da Judéia Pois foi isso Que o profeta escreveu E tu Belém Terra de Judá De modo nenhum Examinório Entre os governantes De Judá Pois de ti Sairá um guia Que apacentará O meu povo Isaé Então Herodes Chamou em secreto Os magos Inquiriu deles Exatamente Acerca do tempo Em que a estrela Apareceu Ele quer saber O tempo Se nós não soubermos O tempo Nós erramos Tudo Tudo Por isso que nós Por isso que o Espírito Veio e disse Dê o luto Acabou o luto Olha aqui E enviando a Belém Desir de perguntar Diligentemente Pelo menino Quando achar Avisai-me Para que eu também vá E o adore Tendo eles ouvido O rei Partiram E a estrela Que tinham visto No oriente Adiante deles Até que chegando Se deteve Sobre o lugar Onde estava o menino Vendo eles a estrela Alegraram-se Imensamente Entrando na casa Entrando na casa Vira um menino De Belém E de todos De todos os seus Arredores Segundo De dois anos Para baixo Segundo o tempo Que diligentemente Inquirira Dos magos O reinado De Herodes Irmãos Tinha começado Pelo assassinato De quarenta e cinco Membros Do cinédrio O reinado Dele começou Assassinando Quarenta e cinco Membros Do cinédrio Ele prosseguiu Com o assassinato Da sua mulher Mariame E de três Filhos dele O que fez César Augusto Dizer Mais vale Ser um porco Do que um filho De Herodes Mais vale Ser o porco De Herodes Do que ser Filho de Herodes Porque ele não comia Porco não Ele guardava Torá Ele não comia Porco Ele guardava Torá Então César Augusto Diz isso Uma vez que Herodes Não matava Porcos Ele se alimentava Segundo os princípios Da Torá Pouco antes Da sua morte Ele ordenou Que seu exército Matasse Um de cada Casa Em Jerusalém Cada pessoa Da família Afim de Estar certo Que ele seria Chorado No seu funeral Esse era o homem Que vem Desfilar Que vem Destruir os filhos Cumpridor Da Torá Rei de Israel Sobre ordem Romana É isso aí Luto no hebraico É chacal Estar enlutado Desfiliar Sofrer Abortamento O verbo É inevitavelmente Empregado Num contexto De juízo divino Quando ele é chacal O verbo Luto No hebraico Chacal Estar enlutado Desfilar Abortamento O verbo É inevitavelmente Empregado Num contexto De juízo divino A Torá Agora Vai ensinar Que Adonai Também Desfilha Que Adonai Também Provoca Abortos De animais Infrutíferos Se torna Infrutífera A terra E desfila Os filhos Por quê? Por causa da nossa Desobediência Vamos lá Para você ver Em Levítico No capítulo 26 Olha só Levítico Capítulo 26 O verbo Hebraico Luto no hebraico Chacal Estar enlutado Desfilar Está ligado Inevitavelmente A um contexto De juízo Divino Olha só O versículo 14 De Levítico 26 Se Não me ouvir Diz Olha aí Versículo Capítulo 26 Versículo 14 Mas Se não me ouvir Diz E não cumprir De todos Esses mandamentos Se Rejeitar Dos meus estatutos A vossa alma Se aborrecer Dos meus juízos Não cumprindo Todos os meus Mandamentos E assim Violardes A minha aliança O que ele está Dizendo Se vocês Tiverem Repugnação Dos meus Julgamentos Porque ele Nos julga Ele julga Os nossos Pecados Em nós Eu costumo Dizer que ele Nos põe No nosso Devido lugar Porque se não Nós nos tornamos Deuses E criamos Deuses É isso que ele Diz aqui Se rejeitar Diz minhas Regras E o vosso Ser-se repugnado Dos meus Julgamentos Para não Executarem As minhas Ordens Para anular O meu Pacto Veja o versículo 21 Se andardes Contrariamente Para comigo E não me quiser Desouvir Multiplicarei As vossas Aflições Sete vezes Mais Segundo os Vossos Pecados Isso aqui é um Desfilhar Do próprio Adonai Não é Não é Do homem Caiamos Nós Nas mãos De Adonai Porque ele É cheio De misericórdia Mas não Caiamos Nas mãos Dos homens Diz Davi Isso que Davi Fala Olha o 22 Enviarei animais Selvagens Contra vós Os quais Vos Desfilharão Te deixarão Sem filhos Sem herdeiros Sem herdeiros Acabarão Com vosso Gado E vos Reduzirão A tão Poucos Que os Vossos Caminhos Se tornarão Desertos Viu? Vai em Jeremias 15 Por favor De 7 a 9 Jeremias 15 De 7 a 9 Jeremias 15 De 7 a 9 Profeta Jeremias Conhece Muito bem Tudo isso Que ele Viu Com os olhos Dele Ele diz Fui eu O homem Que viu O terror Que Adonai Produziu O estrago Que Adonai Trouxe 15 Do versículo 7 ao versículo 9 Olha só Padejá-los Ei com a pá Nas portas Da terra Desfilharei Destruirei O meu povo Pois não deixaram Os seus Caminhos Os seus Conceitos Os seus Deuses As suas Intenções Tudo isso Não deixaram Aí ele diz Multiplicarei As vossas Viúvas Mais do que A areia Dos mares Ao meio Dia Trarei Um destruidor Sobre as Mães De seus Jovens De repente Farei cair Sobre elas Angústia E terror A que Deu a luz A sete Filhos Se enfraquecerá E expirará Por se Há o seu Sol Sendo ainda Dia Ela se Confundirá E se Envergonhará Os que Dela Ficarem E os Entregarei A espada Diante Dos seus Inimigos Diz o Eterno Lamentações Capítulo 1 No versículo 20 Que nós Estamos orando Diz que o Eterno Jeremias Clama ali O desfilhar A destruição Que Adonai Estava fazendo Sobre o seu Povo Olha Ezequiel Vai no Profeta Ezequiel No capítulo 5 Pra você Ver Que os Profetas Todos Vem confirmando A Torá Ezequiel Capítulo 5 O versículo 17 Olha só Enviarei Sobre vós Fome E feras Que te Desfilharão Que matarão Seus Filhos Aí você Precisa Entrar Em luto Para que o Fogo De Adonai Não venha E devore Tudo Aqui o Fogo É de Adonai Ele virá E devorará Tudo Tudo Olha só E o sangue Passarão Por sobre ti E trarei a espada Sobre ti Eu o eterno Falei Então esse tempo Se é o fogo Do homem Se é o fogo De Adonai Se ele Permitiu o fogo Do homem Porque ele Quer nos Corrigir E nos Disciplinar Corrigir E nos Disciplinar Olha o capítulo 14 De Ezequiel Por favor Só o versículo 11 Aqui você Se você for ler Aqui ó Que os anciãos De Israel Iam perante O profeta Para saber Que tempo Era E o eterno Proíbe do profeta Responder Qualquer Coisa A eles Porque eles Queriam saber Leila o tempo Mas não Queriam Obedecer Não adianta Querer saber O tempo Quem sabe O tempo E a hora De Adonai Vai obedecer Adonai Vai se calar Quando tem que calar E vai falar Quando tem que falar Porque está Sobre ordens Está sob pressão Está sob uma vida De aflição De pressão De pressão E aflição É isso Olha aqui Olha o versículo Que eu disse Ezequiel 14 1 Olha aqui Vieram a mim Alguns homens Dos anciãos de Israel Se assentaram Diante de mim Então veio a palavra Do eterno Filho do homem Estes homens Levantaram Seus ídolos Nos seus corações E o toropeço Da sua maldade 14 3 Ezequiel 14 3 Puseram Diante da sua face Devo eu De alguma maneira Ser interrogado Por eles? Você vai responder Alguma coisa a eles? Aqui ó Portanto fala com eles E diz Assim diz o eterno Elohim Qualquer homem Da casa de Israel Que levantaram Seus ídolos No seu coração E puseram O tropeço Da sua maldade Diante da sua face Vieram o profeta Eu o eterno Vindo ele E lhe responderei Conforme a multidão De seus ídolos O profeta Não falará Mais Adonai Falará Adonai Que falará Farei isso Para que possa A apanhar a casa De Israel No seu próprio coração Porque todos Se apartaram De mim Para seguir Os seus ídolos Vocês se lembram A Thalia Ela mata Toda a descendência Real E estabelece A adoração Nacional A Baal É este O objetivo Do inimigo Adoração Nacional Portanto Diz a casa De Israel Versículo 6 Assim diz o eterno Elohim Retornai Deixai os vossos ídolos Desviai os vossos rostos De todas as vossas abominações Quando qualquer homem Da casa de Israel Dos estrangeiros Que peregrina Israel Se alienar de mim Levantar os seus ídolos No seu coração Puseram o tropeço Da sua maldade Diante do seu rosto E vieram ao profeta Para me consultar Por meio dele A esse Eu o eterno Responderei Por mim mesmo Porém o meu rosto Contra tal homem Vai desfilhar Esta família Vai destruir O homem E o farei Um espanto Um sinal Um provérbio Arrancaloei Do medo Do meu povo Então sabereis Que eu sou o Senhor Se o profeta Tentar responder Alguma coisa O profeta Responderá Sozinho Por aqui O profeta Não pode Resolver Essa questão Olha o capítulo 15 Só o versículo 6 e 8 6 a 8 Portanto assim Diz o eterno Elohim Como a videira Entre as árvores Do bosque Que entreguei ao fogo Para que seja consumida Assim entregarei Os habitantes De Jerusalém Porém a minha face Contra eles Embora possam Sair do fogo O fogo ainda Os consumirá E quando eu tiver Posto a minha face Contra eles Sabereis que eu sou o eterno Tornarei a terra Em desolação Porque foram infiéis Diz o eterno A esterilidade Da terra Por causa Dos pecados Do homem Por que que nós não temos chuva? Por causa Dos nossos Pecados Aí vem alguém E diz É a congregação Rehobato É a pastora Sandra Sozinha Que peca Tudo Que nós todos Fazemos Não meu irmão Você tem que aprender A colocar no plural Nós Pecamos Nós Lembra Que tinha mandamento Para faraó E para mandamento Para Israel Lembre-se disso Pode-se observar Que a palavra Utilizada Acerca de Jeconias Jeoaquim Eu vou Estou falando De um rei de Israel Jeconias Ou Jeoaquim É a mesma coisa É a alternativa Que ele chegou a ter Filhos Embora Estes filhos Tenham ido Para a Babilônia Como escravos A palavra Para Jeconias Seria Serás Destituído De filhos Porque Adonai Te desfilhará Por que? Destituído De filhos Ele seria Como um indigente De filhos Esse rei de Israel Chamado Jeoaquim Jeoaquim Eu quero te levar Em Jeremias 22 Para você ver Que Adonai Te desfilha Então você Tem a obrigação De sentir Que você foi Desfileado E entrar Em luto Por isso que A haremote Para esta congregação Depois do luto Depois passou Passou a morte Agora é a vida A haremote Jeremias 22 Versículo 24 Olha aqui Sobre Jeconias Sobre Jeconias Ou Jeoaquim Como estiver Na sua tradução Versículo 24 Olha aí Tão certo Tão certo Como eu vivo Diz o eterno Que ainda Que tu Jeconias Filho de Jeoaquim Rei de Judá Fosse o selo Do anel Da minha mão direita Eu dali Te arrancarei Entregar-te E nas mãos Dos que buscam A tua vida Nas mãos Daqueles A quem temes A saber Nas mãos De Nabucodonosor Rei de Babilônia Nas mãos Dos caldeus Eu lançar A tua mãe Que te deu a luz Para outra terra Em que não Nascestes E ali morrereis Mas a terra Para a qual Almejam Retornar Para lá Jamais Tornarão E este homem Jeconias É um vaso Desprezado É um indigente Quebrado Um objeto De que ninguém Se agrada Porque serão Arremessados Fora ele E a sua geração Ele E toda a sua Descendência Igual Jezabel E Acabe Igual Jezabel E Acabe Igual o sacerdote Eli Enquanto Restar um filho De Eli Eu matarei Diz ele Isso é desfilhar Olha só Ó terra Ó terra E lançados Para uma terra Que não conhecem Ó terra 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 Houve a palavra Do eterno Assim diz o eterno Escrevei que este homem Está privado Dos seus filhos Homem que não Prosperará Nos seus dias Pois nenhum Da sua linhagem Prosperará Para se assentar No trono de Davi Ou reinar De novo Em Judá Ou reinar De novo Em Judá Você sabe O que é uma pessoa Indigente É uma pobreza Intensa Extrema Uma carência De qualidades Morais Isso que é Intelectuais Indigente É aquele que não Tem o espírito É isso que diz O nosso dicionário O assassinato De crianças Faz parte Faz parte dos objetivos Da guerra Para exterminar O descendente Aniquilar A descendência Do justo É o desejo Mais ardente Do inimigo Saiba isso Ele quer forçar O justo Não apenas A morte Mas a esterilidade A esterilidade Observemos Observemos Que chacal O verbo No hebraico Luto Que é luto Em português Desfilhar No hebraico Abortar É Da É Da ideia De abortar É dar a luz Antes De ter condições De nascer Isso que é abortar Então Quando há um aborto Forçado Ou natural Não há permissão Para sobrevivência Não há Para sobrevivência Do feto Se ele é espontâneo Ou ele é Provocado O produto Da concepção Antes do momento Que ele se torna Viável Eu tenho que Matá-lo É isso aí Viável Eu tenho que Matá-lo O salmista Vai lá comigo No salmo 35 Fala com frequência Das armas de Adonai É Descrito Adonai Aqui como Um verdadeiro Guerreiro É Que persegue Seus inimigos Porém ele sabe O salmista Que as verdadeiras Armas Verdadeiras Armas da vitória São as armas Do espírito Reveladas Através de uma Busca de Relacionamento Com Adonai Olha só Essas armas de guerra Elas só são Reveladas Através de uma Busca de Relacionamento Com Adonai Por isso Pela oração Por isso Por isso que Jeoseba E seu marido Escondem Joás por seis anos E você acha Que eles não Estavam orando 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 De manhã Minha E os seus comparsas E os seus comparsas Orando Jejum Aflindo a alma Para manter o menino Escondido O salmista Então aqui Do versículo 1 Ao versículo 11 Ele chama Adonai Em seu socorro Contra esses inimigos Que atacam Para desfilhar Ele sente a agressão Deles Com a violência Que beira A obsessão Por isso que luto No hebraico É abortamento Quer matar a criança Antes ainda Dela nascer Pleiteio O eterno Com aqueles Que pleiteiam Comigo Peleja Contra os que pelejam Contra mim Pega do escudo E do pavês Levanta-te Em minha ajuda Tira a lança E obstrui o caminho Os que me perseguem Dizem a minha alma Eu sou a tua salvação Sejam confundidos E envergonhados Os que buscam A minha vida Voltem atrás Envergonhos Contra mim Intentam o mal Seja como a palha Diante do vento O anjo do eterno Os faça fugir Seja o seu caminho Tenebroso E escorregadio E o anjo do eterno Os persiga Visto que sem causa Me armaram ocultamente Laços E sem razão Cavaram uma cova Para a minha alma Sobrevenha-lhes Destruição repentina Prenda-os A rede Que ocultaram E caiam eles Na mesma destruição Então a minha alma Se alegrará No eterno Se alegrará Na sua salvação Todos os meus ossos Dirão eterno Quem é como tu? Tu livras o pobre Daquele que é mais forte Do que ele O pobre E o necessitado Daquele que o rouba Falsas testemunhas Se levantam Depõem contra mim Coisas Que eu não sei Olha aqui O agressor Ele é obsessivo Obsessão É uma ação De importunar Com assiduidade Excessiva Sentimento Ideia Conduta Que se impõe A uma pessoa Atingida Por neurose Obsessiva Você vê todo dia Toda hora Na televisão Matou-se a esposa É uma obsessão Ciúme Violenta É uma obsessão Chega a morte O espírito do obsessivo Fica atormentado O espírito do obsessivo É dominado Com a ideia fixa Com a preocupação constante Até perseguir o seu alvo Matar Até Mesmo Antes De Nascer A violência Que vai gerar Obsessão Olha aqui Olha aqui Versículo 12 Tornam-me o mal Pelo bem E roubam a minha alma Contudo Quando estavam enfermos As minhas vestes Eram um pano de saco Entrou em luto Em aflição E humilhação Humilhavam a minha alma Com o jejum Quando a minha oração Não era respondida Andei enlutado Como se fosse Por um irmão Ou um amigo Curvei a cabeça De pesar Como quem chora Por sua mãe Por quê? Porque são caçadores Do meu ser Dizem outra tradução Caçadores Do meu ser As testemunhas De violência Se levantam Mas elas Questionam Sobre o que O que eu não conhecia Esses são os mestres Falsos Olha só Acho que é no versículo 11 Falam testemunhas Falsas testemunhas Se levantam Depõem contra mim Coisas que eu não sei Eu nem sei Eles estão falando São os mestres Donos do conhecimento Não é? Que matam o justo Ainda antes dele nascer Com seus ensinos Que são meras Tradições Humanas Não tem um relacionamento Com o Espírito Santo Não tem Olha o versículo 12 Tomam-me o mal pelo bem E roubam a minha alma Degenera o meu ser O que é degenerar? Degenera o meu ser É um aborto Provocado Onde não há condições De sobrevivência Do feto É só para você conhecer O tamanho do inimigo Que quer destruir Que quer desfilhar Que quer provar Mal Começou a pessoa A prender os primeiros passos De uma vida bíblica Vem a violência Ou de Herodes Ou de Atalia Ou de Faraó Ou da própria pessoa Porque de Adonai Não Adonai faz Quando nós Entramos em total Desobediência Não é? Passora Aqui no Quando nós estamos lendo Lamentações Capítulo 2 É Aqui a lamentação É sobre essa questão É Quando no final É Sobre esta questão Desfiliar É Quando no final Do capítulo 2 Ele fala assim Aqueles que eu trouxe Nas mãos E sustentei O meu inimigo Os destruiu Aquele 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 Novinho na fé Que eu trouxe Nas mãos O inimigo Veio destruir Desfilei Ai me poupe Adonai não está vendo Nada disso Ele não está olhando Nada disso Irmãos Você vai ver Que o salmista Aqui no versículo 13 14 Ele vai falar Do luto Do saco O símbolo do luto Para que Hashem Possa socorrê-lo Ele espera A hora do juízo A partir do versículo 15 Até o 23 Ele está esperando A hora do juízo Olha o 23 Acorda E desperta Para o meu julgamento Ele não está falando Julga o meu inimigo Não Julga a mim Adonai Julga a mim Não é o meu inimigo Julga a mim Eu estou esperando Eu estou esperando o meu julgamento Para a minha causa Relorins meu E eterno meu Não é? É isso aí Os comentaristas bíblicos Chamam isso aqui De confronto de eternidade Os comentaristas bíblicos Chamam isso de confronto De eternidade Que somente A inocência Pode Pode suportar Sem sucumbir Somente o inocente Pode suportar Sem sucumbir Então é um tratado De confronto De eternidade O que é Vai vir à luz E provar Quem foi inocente E quem não foi Tudo virá à luz Tudo virá à luz Tanto as coisas boas Quanto as más Não é? Observe comigo Que a Torá Fala de uma obediência E de uma adesão Ao eterno E a sua Torá Que é necessária Pois assim Não haverá aborto Se você aderir A Torá A obediência Adesão ao eterno E a sua Torá Não haverá aborto Não haverá desfilhamento Obediência e adesão É o antídoto Contra o aborto É o antídoto Não haverá aborto De animais Olha lá Gênesis capítulo 31 Não haverá aborto Dos humanos Vai lá em Gênesis capítulo 31 Luto não significa aborto No hebraico Desfilhamento É Gênesis 31 Versículo 30 É interessante Que isso aqui acontece Logo após Raquel A estéreo Ter os seus dois filhos Olha só Capítulo 31 De Gênesis Versículo 38 Olha aí Olha o que que Jacó diz Estes 20 anos Eu estive contigo As tuas ovelhas E as tuas cabras Nunca abortaram E eu não comi Os carneiros Do teu rebanho Se você obedecer Fizer adesão ao eterno E a sua Torá E a Yeshua Hamashia Não haverá aborto Não Agora em Êxodo 23 Não haverá aborto do humano Êxodo 23 Se você obedecer E se eu obedecer Não haverá aborto dos humanos 20 a 26 Olha aí Eu envio um anjo Eu envio um anjo diante de ti Para te guardar pelo caminho E te levar ao lugar Que te preparei Êxodo 23 Guarda-te diante dele E ouve a sua voz Não te rebeles contra ele Ele não perdoará A vossa rebeldia Pois nele está o meu nome Mas se diligentemente Ouvires a sua voz Fizeres tudo o que eu disser Então serei inimigo Dos teus inimigos Adversário Dos teus adversários O meu anjo irá Diante de ti Te levará Aos amorreus Aos eteus Ferezeus Cananeus Eveus E jebuseus E eu os destruirei Não te inclinarás Diante dos seus deuses Nem os servirás Nem farás Conforme as suas obras Antes os destruirás Totalmente Quebrarás de todas As suas colunas Servireis ao eterno Vosso Elohim E ele abençoará O vosso pão A vossa água Tirarei do meio de vós Toda enfermidade E na tua terra Não haverá mulher Que aborte Nem estéreo O número dos teus dias Eu completarei Não haverá esterilidade Da terra A terra não será Infrutífera Segundo reis Capítulo 2 Vá comigo Por favor Segundo reis Capítulo 2 Eu fiz isso aí Lá em Nashua Nos Estados Unidos A Ana deve estar Ouvindo agora E lembrando disso Tomamos uma tigela E fomos fazer Esse ato aqui Versículo 19 a 21 Os homens da cidade Disseram a Eliseu Como meu senhor vê Esta cidade é bem situada Mas as águas são más E a terra é estéreo Disse ele Trazei-me uma tigela nova E ponde nela sal E eles a trouxeram Então saiu ele Ao manancial das águas Deitou o sal nele Dizendo Assim diz o eterno Sarei Estas águas Jamais Causarão morte Ou esterilidade Sabe que água é essa? A palavra Mal ensinada Espírito das trevas Fazendo isso aqui Então você vai Vai Malaquias comigo ainda Irmãos Malaquias capítulo 3 Você vai ver aqui A promessa que a terra Não será infértil Malaquias 3 Irmãos A Torá prevê Que eu e você Não devemos ser igual A um aborto A Torá prevê Ó aqui Malaquias 3 Do versículo 10 a 12 Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Para que haja mantimento Na minha casa E depois fazei prova De mim Diz o eterno dos exércitos E se eu não vos abrir As janelas do céu E não derramar sobre vós Uma benção tal Que dela vos advenha Maior a bastância Repreenderei o devoramento Para que não vos consuma O fruto da terra A vossa vida no campo Não será estéreo Diz o eterno dos exércitos Em todas as nações Os chamarão bem-aventurados Agora eu gostaria Que você fosse lá Em números 12 A Torá também ensina Que não devemos ser Como um aborto Números capítulo 12 Quando deliberadamente Pecamos contra Adonai Geralmente a punição Do eterno É imediata Como foi aqui Sobre Miriam A irmã de Moisés Ela é comparada A um aborto Como um morto Que sai meio apodrecido Do ventre da sua mãe Olha só 12 e 11 Então disse A Arão a Moisés Ah Senhor meu Não ponha sobre nós Este pecado Que loucamente cometemos Não seja ela Como um aborto Que saindo do ventre De sua mãe Tenha metade Da sua carne Consumida Moisés vai clamar Por Miriam Para Adonai o curar Davi denuncia A injustiça Cometida pelos poderosos Reis Líderes Eles não julgam Com equidade Governadores Desembargadores Davi no Salmo 58 Davi diz Que eles sejam Como um abortivo Versículo 8 Davi diz Davi está reclamando Diante de Adonai Que eles sejam Como um abortivo Porque eles são injustos Capítulo 58 Do livro de Salmos Versículo 8 Olha só Como a lesma Que se derrete Assim sejam eles Como o aborto De uma mulher Eles nunca vejam O sol Quando você não usa De misericórdia Você lembra Quando o apóstolo Paulo fala Que no passado Ele foi um abortivo Primeiro aos Coríntios 15 Versículo 8 Apóstolo Paulo fala Eu provoquei o aborto Ele está dizendo No passado Eu fui um abortivo Antes das crianças Nascerem Com a tradição Que eu Que eu tinha Eu vou mostrar isso a vocês Com a tradição Que eu mantinha Eu tornei a vida Inviável 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 Paulo se considerava Uma substância Igual remédio Igual uma planta Venenosa De tanto que ele fez mal Por causa da perseguição Aos que estavam Retornando Para Adonai Aqui Vai lá Vai lá Para você ver Atos 26 Eu vou te mostrar Em Atos 26 De 1 a 5 Qual era as tradições humanas Por ignorância De um relacionamento Com Adonai Que Paulo não tinha Porque luz Porque luz demais Cega Aprendizagem demais De tradição judaica Ou tradição cristã Cega Você tem que ter o espírito Olha o capítulo 26 De Atos Então Agripa A tradição que eu segui O que tem sido sempre Entre o meu povo E em Jerusalém Todos os judeus O sabem Quem eu era Eles me conhecem Desde o princípio Se o quiserem Podem testificar Que conforme A mais Severa Seita Da nossa Religião Vivi Fariseu Vivi Fariseu As tradições Matam Se você entrar Por esses caminhos Ele diz Aí você vai ver aqui Olha o que que Estevão Fala dele Em Atos mesmo No capítulo 7 Olha para você ver Atos no capítulo 7 Então o que atrapalhou A Paulo Foi o que irmãos? Foi a tradição humana Foi a tradição humana Foi a ignorância Foi a natureza carnal Sem morrer Olha aqui Atos 7 Eu cheguei Vocês chegaram lá Mas eu não cheguei Versículo 58 E expulsando da cidade Apedrejaram Estevão As testemunhas depuseram Suas versas aos pés De um jovem Chamado Saulo Agora você vai ver Que Agora ele fala Em 1 Coríntios 15 Vai lá 1 Coríntios capítulo 15 Eu sou como um abortivo Porque eu persegui Aqueles que retornavam Ele considerava Quem era ele agora Olha só 1 Coríntios 15 Versículo 8 Olha ele está falando Da aparição do Senhor Depois que ele ressurgiu Ao terceiro dia Segundo as escrituras Versículo 5 E que foi visto por Cefas E depois pelos 12 Versículo 6 Depois foi visto uma vez Por mais de 500 irmãos Dos quais vivem ainda A maior parte Mas alguns já dormem Depois foi visto por Tiago Depois por todos os apóstolos Por último de todos Apareceu também a mim Como um abortivo Está vendo só Eles se consideravam Um abortivo Agora Porque perseguiu Aqueles que retornavam A Parachá Raremota Depois da morte Eu quero só te levar Ao luto de Raquel Só quero te levar Ao luto de Raquel Que aqui é Chacul Sem filhos Olha lá pra você ver Uma coisa comigo É É o luto de Raquel Olha lá pra você ver comigo É Gênesis capítulo 30 Versículo 1 Bíblicamente O caráter contundente De Chacul Sem filhos Da expressão Que ameaça De deixar sem filhos E estéreo A mulher Ou a terra Os animais Nós recordamos Quando É disso Quando Raquel ali Na sua grande expressão Diante do seu marido Jacó Ela diz Dá-me filhos Senão eu morrerei É isso aí É isso aí pra você entender Que Quando recordamos Deste grande valor Da herança Física Símbolo da herança espiritual A descendência Que dará continuidade Ao serviço De Adonai A adoração Ao único Ao errado Israel Assim nós podemos Compreender A matriarca Raquel Quando diz A Jacó Dá-me filhos Senão eu morrerei Você foi lá Não foi? 30 Gênesis 30 1 e 2 Dá-me filhos E ele fica irritado Ele fica irritado Ele levanta as narinas E ele responde pra ela Estou a caso No lugar de Elohim Para te dar filhos Gerar filhos É coisa sobrenatural Para aquele O qual Adonai Colocou responsabilidades Nas mãos Não é para qualquer um É uma questão espiritual Só pra você entender Jeremias Você se lembra Da profecia De Jeremias 31 Versículo 15 Você lembra? Porque Raquel Chora pelos seus filhos Por quem Raquel Estava chorando? Pelos filhos Era mãe de três Tribos de Israel Efraim Manassés E Benjamim Quando em Jeremias 31 15 Jeremias fala Raquel Chora os seus filhos Você vê Esse grito Lá no Novo Testamento Em Mateus 2 Quando Herodes Acaba de matar Todos os meninos A citação É de Jeremias Capítulo 31 Versículo 15 Raquel Raquel Chora e não se deixe Consolar Porque os seus filhos Se foram Porque os seus filhos Se foram Ela foi desfilhada Ela lamentava E ela entra em luto Porque ela não consegue Ter filhos Por isso Por isso que ela está Assim Ela foi desfilhada O exílio De Efraim E Manassés Representa o exílio Das dez tribos Do norte É isso que Jeremias É isso que Jeremias Está falando Vai lá em Jeremias 31 Benjamim Simboliza O reino do sul Judá Então na realidade Raquel está chorando Que seus filhos Foram todos Embora Levados Pelo inimigo E ela ficou só Sem filhos Por causa dos ensinos Errados Por causa da violência Humana De um coração Humano De homens Assassinos E criminosos Que matam Os filhos Antes deles Nascerem O profeta Descreve a tristeza Não aliviada Com palavras Humanas A dona É precisava Intervir A lamentação De Raquel Ao ver seus filhos Sendo deportados Em cadeias E humilhados Eram seus filhos E a cena Parecia uma cena De morte De guerra Por isso que Mateus Aplica essa mesma Referência ali O luto de Raquel Encerra E termina Com uma ordem De Adonai Olha ali Para você ver Encerra O luto de Raquel Com uma ordem Divina Olha aqui Assim diz o Eterno Reprime A tua voz De choro E as lágrimas De teus olhos Pois há galardão Para o teu trabalho Diz o Eterno Pois eles voltarão Eles retornarão Da terra Do inimigo Irmãos Há uma ordem Há uma ordem De Adonai Para eles retornarem Senão não há retorno Isso é espiritual Unicamente é espiritual Essa semana Quando Eu entendi A ordem De Adonai Quando alguém Me ligou E contou Um sonho E a pessoa Nem é daqui Da congregação E aí ela fala De três homens Que estavam De mãos Nus Sem camisa Com as mãos Para as costas E ameaçando A criança A presença Deles Era ameaça Sem camisa Significa anarquia Sem roupa E eram três Aí eu lembrei Do Gimel Da letra Hebraica Que na guematria Ela simboliza três O Gimel O valor do Gimel É três O três representa Torá Que foi dado Ao terceiro mês O poder dos três São duas forças Que se contrastam Que duas forças São essas Para se integrarem O céu e a terra Eles se unem Para se Integrar E fazer A vontade De Adonai Por isso que em Mateus No capítulo 16 Você encontra Adonai Dizendo Para Pedro Tu és Petros E sob esta pedra Eu edificarei A minha casa E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela Aquilo que ligares Na terra Será ligado No céu Aquilo que desligares Na terra Será Desligado No céu Esse é o três Ele vai combinar Duas forças Contrastantes Para provocar A integração Três Três Tem o poder De fundir A divindade Com o mundo Terreno Outro significado Do guímel É amadurecer Esta congregação É amadurecida Para retornar Amadurecida Vocês se lembram Vaigomel Amênduas Completamente Maduras Vaigomel Começa com a letra Guimel Por isso que a oração Do arvitre É o salmo 119 A partir do versículo 17 Até o versículo 24 Comandado Pelo guimel E Ezequiel Capítulo 36 A promessa De retorno Que está aqui A esperança Para o teu futuro Raquel vai ver Novamente Seus filhos O trabalho De Raquel Que deu a luz A três tribos De Israel Terá uma recompensa A morte Veio Mas ela foi Anulada Pela vida A morte Veio Olha o versículo 17 Olha o que tem Aqui Nas minhas folhas Olha aqui Para você ver Que eu vou te mostrar Este preso aqui Um 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 Está escrito aqui Voltai a fortaleza O presos de esperança Também hoje vos anuncio Que vos recompensarei em dobro Zacarias 9 12 A esperança Para o teu futuro Diz o eterno Dizia para nós Em 2001 Quinze anos Se passaram Para ele dizer Que o luto Findou Que o luto Acabou Porque a morte Passou Agora a vida A vida Os teus filhos Retornarão Para os teus Termos Os teus filhos Retornarão Para os teus Termos Aí se você Lê aqui Veja o versículo 18 Muito bem Ouvi que Efraim Se queixava Dizendo Castigaste-me Fui castigado Como novilho Ainda não domado Retornei Converte-me Serei convertido Porque tu és o eterno Meu Elohim É o memorial É o memorial de Efraim Na verdade Que depois que retornei Arrependi-me Depois que fui instruído Bati na minha coxa Para Para gerar filhos Não anormais Não com anomalias Mas filhos perfeitos Depois Fiquei confundido Envergonhado Porque suportei O opróbrio Da minha mocidade Os pecados Da mocidade Não é Efraim Meu filho precioso Jeremias 31 20 Filho das minhas delícias Embora eu tantas vezes Fale contra ele Ainda me lembro dele Por isso se comovem Por ele As minhas entranhas Deveras me compadecerei dele Diz o eterno Ponte Marcos Faze postes que te guiem Dirija a tua atenção A vereda Ao caminho pelo qual vais Regressa Ó Virgem de Israel Regressa A estas tuas cidades Está vendo? Regressa Regressa Quando eu estava Terminando a mensagem Que eu nunca tive Tanta dificuldade Para montar alguma coisa Foi esta a mensagem Aí ele diz Um resto vou verá Falei eterno Um resto vou verá Sim É Zacarias Só um resto retornará Nem todos retornarão Só um resto vou verá Sabe por que vou ver Zacarias 13? Veja aí do versículo 7 a 9 É por em movimento Vou ver É agitar-se Não é? Militarmente é uma ordem de comando Ordenando o sentido contrário Da marcha Da marcha Dos soldados Não é? Então Meia volta Vou ver Vou ver significa Só um resto Correrá Para retornar Para Adonai Nem todos retornarão Pode abrir em Zacarias Volveram-se Volveram-se durante seis meses Até então Zacarias Capítulo 3 Capítulo 13 Só para nós encerrarmos Só para nós encerrarmos Já passei dez minutos do tempo Quando eu estou terminando a mensagem Ele vem E tem um texto em Isaías Que fala Um resto vou verá Mas eu não consegui achar E tem esse aqui de Zacarias Que é muito explicativo Capítulo 13 Ó espada Ergue-te contra o meu pastor E contra o homem Que é o meu companheiro Diz o eterno Diz Zezé Fere o pastor Espalhar-se em umas ovelhas Mas Volverei a minha mão Para os Pequenos Inocentes Em toda a terra Diz o eterno As duas partes delas Serão extirpadas Expirarão Mas a terceira parte Restará nela Farei passar Esta terceira parte Pelo Fogo E a Purificarei Como se purifica A prata E provarei Como se prova O ouro Ela invocará O meu nome E eu a ouvirei E direi É meu povo E ela dirá Elohim É o meu Elohim Que o eterno nos abençoe E nos dê graça E não Jeshua Amashim Música Música Legenda Adriana Zanotto